A Polícia Federal deflagrou ontem a operação, uma operação com o objetivo de reprimir o tráfico de entorpecentes. A polícia investiga, gente, vendas de drogas pelas redes sociais, através das redes sociais. Segundo a PRF, a investigação partiu de postagens realizadas em redes sociais, as quais contiam indícios de que um indivíduo estaria comercializando o entorpecente no sistema de delivery. Foi cumprido mandados de busca e apreensão, uma pequena quantidade de maconha, vários pinos utilizados normalmente para a embalagem e comercialização de cocaína, além de aparelhos celulares foram apreendidos. Os materiais serão submetidos à perícia e análise pela equipe de investigação. O suspeito, que já cumpre pena por outros crimes, assinou um termo circunstanciado por porte de drogas para o consumo pessoal.